A política e a estratégia de defesa do Brasil foi entregue hoje no Senado Federal. É o Livro Branco de Defesa Nacional, um documento público dirigido a todos os setores da sociedade e também a outros países. A entrega dos documentos é exigida por uma lei complementar de 2010 e esse ato deve se repetir a cada quatro anos. O Livro Branco de Defesa Nacional é um documento público que, além de informações sobre o setor de defesa do país, traz os principais projetos de equipamento das Forças Armadas. Já a política nacional de defesa mostra os principais objetivos do setor e a estratégia nacional de defesa, também apresentada ao Senado Federal, fala das ações de médio e longo prazos para modernizar a estrutura nacional de defesa no país. A apresentação dos documentos, segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, garante maior transparência sobre as Forças Armadas, além de permitir o acesso à informação. Eu acho que isso é muito importante, que mostra um momento de amadurecimento da sociedade brasileira, da sociedade democrática no Brasil, essa ampla discussão sobre a questão da defesa. Conforme sempre tenho dito, defesa não é uma questão só das Forças Armadas, não é sequer uma questão só do governo, é uma questão da sociedade. Essa foi a primeira vez que os documentos foram enviados para a apreciação do Senado, depois de serem analisados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, seguem para a Câmara dos Deputados.